Fala pra mim porque eu estou feliz São quatro e meia da manhã, acabamos de chegar aqui em Ushuaia Está ventando muito frio E estamos aqui no canal de Beagle há mais ou menos desde ontem Desde umas seis horas da manhã, sete horas da manhã Lutando contra Só de contravento, do começo ao fim do canal de Beagle E se a gente entrou era ontem às dez da manhã Acabamos de chegar aqui em Ushuaia Estou feliz que finalmente chegamos Chegamos num momento muito legal Que o dia está amanhecendo Estou pegando as luzes da cidade ainda E no fundo tem só uma montanha com neves eternas E uma lua cheia bem bonita Bem motivante aqui Você está planejando o que agora? Decorando o barco e comprando o barco Toma banho Toma banho por quê? Quantos dias você está sem tomar banho, seu porco? Eu não sei, acho que eu perdi a conta Mais ou menos uns três, quatro, eu acho Só fazendo os hábitos de engenharia necessários As básicas Mas nada demais Seis horas da manhã, Demitri Prates Chegamos, Ushuaia Um nascer do sol um tanto quanto maravilhoso Vem cá, Demitri Prates Vem cá, Demitri Chegou, chegou Finalmente Demitri Fala Conta aí o que você achou O resumo aí De como é que foi a viagem Tá muito cedo pra fazer os pisces de segredo sobre isso É... Eu ainda não dormi, mas... Quando a gente chega aqui, vale a pena É... O paturejo é incrível Tá muito bom Estou impressionado O que você gostou daqui de Ushuaia? Dessa sua primeira impressão dela? Ah, o que eu quero? Eu quero comer um T-Bomb Comer muito cerveja Esse é o meu sonho pra estar agora Mas que isso nós vamos fazer O T-Bomb é o primeiro Tomambani Que você já falou Primeiro Tomambani Estou criando T-Bomb Comer de cerveja Comer de pico Ah, pode ser liga pra Polo também A visa Polo Chegou Chegou também É, só isso Esse vai ser o primeiro dia Bebida Comida E banho Não sei essa horda, mas... Mais ou menos isso Ouro é alto O quê? O quê? O quê? É! Música